e aí galera beleza urso par do game na área trazendo pra vocês e tss e hoje galera tô com essa escane aqui qual que é essa escane é especial é eu não sei qual que ela que eu esqueci que eu procurei e achei e não via mais qualquer mas eu achei que ela parece ser daquelas antigas do leque do leque do leque do leque do leque do leque mas achei ela e achei bem legal é se eu achar o link do mod eu vou deixar aí se eu não achar desculpem é não lembrei de colocar ou não coloquei beleza então tá aqui eu tô com essa carguinha eu vou levar bem perto aqui mesmo é cento e não sei o que quilômetros que é 122 quilômetros então vamos começar nossa viagem que é a lembrando eu tô com um mod também de de corrida tipo escane de corrida então o barulho do caminhão tá diferente não é original é e o motor eu acho que fica um pouco mais forte mas esse eu não coloquei então vamos escutar o barulhão do motor ó silêncio silêncio que aqui a tem mãe boa é um barulhinho bem legal mesmo é daquelas escane de corrida eu acho só e tem o turbo também ó muito assim o que tá assim pera aí tá é claro errado errado do ar aqui ah O que é que agora vai? Gente, Maria, não. Tá errado. Vai demorar dois dias pra inconfiguar isso aqui. Vamos ver agora. Não, ainda tá esquisito. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Corre. É... eu sou indo o orgulho de teta. Pera aí. E agora vai. Isso, ó. Vamos embora, então. Feito de mão. Vamos embora. Então, vamos começar nossa viagem aqui. Vamos olhar aqui. Não tem nada vindo. Então, a gente tá em... A gente tá em Bremen. E a gente vai pra... Pra hambúrguer. É, então, beleza. Nós estamos carregando batata de 23 toneladas. É... Destiné hambúrguer. É... Ó. Batata frita e hambúrguer, hein? Aham, moleque. Batata frita e hambúrguer. É... Até quinta-feira, 11h56. Nós temos que chegar lá. Vai me render uns... Seis mil e duzentos e vinte e oito. Acho que eu tenho que ir. Não. Ali na frente eu vi. Ela me render uns seis mil e trezentos reais. Dólar. É... Eu enri o caminho. É... É... Vamos tentar achar o retorninho ali. Acho que aqui na frente vai ter ali. Já vai acabar o guarde-rei. Já tem o retorno aqui, viu? Mas que tem guarde-rei, não tem? Só vou contar. Vamos ver se acaba o guarde-rei na frente. E aí, já. Ei, mas... Vai pra trabalhar, hein? Vai trabalhar. Olha a volta que eu vou ter que fazer pra... Conseguir virar um caminhão. Nossa, tá muito lag. Pelo amor de Deus. Voltamos do início. E aí, galera. Não, brincadeira. Eu vou continuar aqui. Passamos pelo mesmo posto que a gente estava. Fizemos só uma volta. Fazer um tour pela cidade, né? Então, tem vários detalhes dentro desse caminhão aqui, ó. Tem... Tem ali um painel de... Passando vermelho. Tem ali um painel de... Como é que chama isso? Ô, meninos. Comprisador de bordo. Tem nosso notebook ali, ó. Só não sei de marca o que marca que é. Umas bandeirinhas. Um DVD player. É DVD player. Não é. Tem um CDzinho jogado aqui no chão. Tem uns car... Tem um carimbo ali. Tem uma caneta muito estranha. Sei lá. Aí, vamos... Vamos nessa viagem aqui, que a gente não pode perder tempo. Aí, ó. Agora não estamos no certo. No G27 está configurado com 150 de Force Feedback. Então, aí... Está bem pesado aqui. É... O BTS também é a versão 1.4. Acho que é beta ainda. Não sei. Oxi. Nem bate o caminhão ainda. Só um pouquinho. Só três vezes. Quatro e meio. Ai, ai. Então, ali temos bandeiras da... Como é que... A primeira não consigo ler. A segunda eu sei que é Holanda. A terceira é... Caraca. Ler de quanto traz pra frente é... Scania. Nossa. Bandeira do meio Scania. A terceira vermelhinha lá... É Turquia. A terceira é... Alô. Vê, não sei o que. Essa preta aqui eu não consegui ler mesmo, não. Não dá pra ver, não. Vamos acelerar a Jossa, então. Nem falo nesse toque. Vamos acelerar o Jirico. O que fala Jirico? É... Te-te-te. Então, galera. Amanhã vai ter o... Resorteio do ETS. É... É... Porque o... Vitor... Scamurso de Souza, sei lá como é que é o nome dele lá. Ele... Não pegou o jogo, não me procurou, nem nada. Não acompanhou o canal pelo jeito. É... Então, ele não ganhou. Vai... Ou já... Eu vou sortear. De novo. E... Tomara que você ganha. Você aí que tá assistindo. Então, acompanha o canal. Vai... Amanhã vai sair aí o resultado novo. E a pessoa que ganhar vai ter uma semana pra... Pra pegar esse jogo, beleza? Então, vou continuar aqui, ó. Falta em 53 quilômetros. Acelerar essa roça aqui, ó. E aqui é... Aqui é campeão. Eita, pera. Vem. Eita, porra. Eita, porra. Pra bater. Dois pés no acelerador. Eita, pega. Eita, pega. Eita. Não passa desse... Não, ó. 135 quilômetros. Ah, freia, 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 freia. Quase que eu passo da saída. Vamos chegando aqui já, falta 16 quilômetros, vamos passar aqui. Caminhão doido, caminhoneiro filho da mãe, presta atenção doido. Fechando as rotinas atrás. Barinhão louco. Esse Scania mais parece um Volvo. Tô olhando aqui ó, olhando aqui certinho. Parece mais um Volvo do que uma Scania. Parece mais um Volvo do que uma Scania. Esse Volvo 60FH. Vai pegar. Vai que anda demais hein. Olha isso. Opa. Eita. Passou. Vamos embora aqui porque a gente não pode perder tempo. Eita. Pega. Eita. Pega. Tão a mãe bate. Vamos, vamos, vamos. Chegamos aqui, vamos entregar essa pequena carga. Quase acabando o gasolinho, agora que eu fui ver, eita, muito torto, não sou acostumado a estacionar por dentro da cabine mesmo, mas por fora aqui assim sou bom, tá vendo? Prega, aqui, tá esquecendo os botão que eu confundi aqui, é tarde, eu sei, porque tinha pegado faz tempo essa carga já, e eu liberei uma conquista, trabalho confiável, não sei o que, mas galera, é isso aí então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, e não se esqueça de compartilhar que você vai estar ajudando muito, e também galera, eu passo no meu internet na minha workshop, que é, oh, workshop é eu, passo lá no Word Express, que é, acho que eu tô postando alguns vídeos, alguma coisa assim, e galera, minha page tá aí, minha Steam e no meu Skype, beleza? Se quiser falar comigo, fica à vontade, e adicione. Então, até a próxima, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!